Boa sorte ao Cuiabá, e exatamente com o Cuiabá, convidando a você, torcedor do Cuiabá, você que mora na região da Arena Pantanal, dá tempo ainda de você comparecer à Arena e dar aquela força para o Cuiabá. Uma excelente noite, até amanhã, se Deus quiser, uma boa semana a todos nós. Tchau. Tchau.